Boneco tá tudo pronto, vai ser sete pra cada um, o local mesmo de sempre, fechado, fechado, meu brother, é nóis Vou junto, quero saber qual é É o baba, rapaz, é o baba Não pode entrar não, que mané juíza, já tem muita juíza lá já Mulher quando casa, acha que tá assinando um termo de posse É a ilusão da mulher é achar isso E vocês homens não é assim não? Assim o que? Quem é que fica querendo mandar, só que é a iludida? A mulher Carla, fale um ponto negativo do casamento Estresse Ah, o negativo tu falou rapidinho Tá vendo gente, como é a falsidade? Fica defendendo, defendendo Boneco, Carla jogou feitiço em você Você disse que casar é ruim, mas não larga o urso Meu irmão, quando tu souber Que depois Que depois que tu casa Perde a metade das coisas Mestre do saber, o que fazer quando a mulher fica evitando coisar? Aí casou, né? Casou, meu amigo Saiba que a mulher é desse jeito Só tem uma coisa pra fazer Mais nada Por quê? Tu faz aqui Eu falei, aceita Boneco, por que Carla não conversa com você e vai logo bater? Por que não tem educação, minha gente? Por que ela Por que não tem educação é você? Porque quando eu falo, não sei que moleque Tu tá deixando eu falar Eu tenho certeza que não é a criação Porque o pai e a mãe tem educação Carla, você merece umas férias E deixar o boneco de cartigo sem você Olha que ideia maravilhosa Que ideia maravilhosa Tu merece umas férias Tu quer umas férias em 15 dias? Eu sou algum cartigo na sua vida? Oxe, a moleque falou aqui O marido da vizinha se chama boneco Só que nunca vi na rua É você, o homem misterioso? Vai achar, viu? Não, é eu Eu não ando por outros lugares Tu não tá olhando pra cara por quê? Qual a semelhança entre o ginecologista e o entregador de pizza? Bora, rapaz Depois tu tá pensando também e não sei não Ele só pode sentir o cheiro Boneco, manda um beijo pra mim Um beijo, minha amiga Tamo junto Não, não teve nada disso Não teve nada Deixa eu ver aqui, palhaço Deixa eu ler o negócio Qual é o lado bom do casamento? Ó, uma bola tem dois lados, né? O lado de dentro E É o companheirismo O de fora Que é o mesmo lado do casamento Que é bom É o lado de fora Deixa eu falar Mestre do saber Minha namorada está falando em casamento O que devo fazer? Corta logo o assunto Muda logo de prosa Bota logo pra outra conversa Por que se ele quiser casar, Caio? Se ele quiser Se ele não tá me perguntando O que ele deve fazer Tu sabe Vai dar erro Mestre boneco Já marquei a data do casamento Não vejo a hora Qual conselho você me dá? Ele não vê a hora de casar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas na fé é bom pra caralho Depois na conversa Mestre do saber conjugal É melhor 25 anos casado Ou 30 de cadeia? Ah, por causa de 5 anos, pô Ainda tendo todas as regalias Que tem na cadeia Se enfia dentro da cadeia Tem barba Boneco Um homem no casamento é feliz? Com certeza Com certeza No casamento é feliz Tá bebo Curtindo a festa ali O problema é no outro dia em diante Lógico que é Só você fazer as contas No outro dia em diante Meu filho Já foi Oi boneco Lembra de mim ainda? Pois eu lembro exatamente Daquela noite Ela chega e botou Uma carinha de cansada O carro dela quebrou Ela tava indo andando Na direção da Que noite é Eu dei uma carona Eu dei uma carona Quando eu falar Você responde Eu dei uma carona O que você faria Se carro tomasse banho Todo dia? Não gente Aí também já é demais A gente começa brincando Vocês já vem com os negócios Que não tem como Não tem possibilidade Nenhuma de acontecer Eu não tomo banho Todo dia não? Não tem possibilidade Aí você fica falando É que tá falando contigo? Peguei minha amante Me traindo com minha irmã Devo contar pro meu cunhado Que boludoso é esse aí mesmo Hein, véi? Que... Eu ainda tô tentando analisar Rapaz, isso sim Eu não posso falar o nome Mas é um... Agora fala, fala Vendi o meu carro pra casar Mas tô achando que fiz merda O cara tá achando que fez merda Ele tá achando que fez merda Ele tá achando, velho Ô, velho Sai disso, meu irmão Se eu contar A Carla vai saber Daquele dia Que a gente foi Naquele lugar Melhor ou não? O que é que tem a ver Eu quero ver quem foi que mandou Olha aí, olha Eu quero ver quem foi que mandou Ai, olha aí